O líder de oposição, Tadeu Veneri, do PT, falou da visita que fez a delegacia de Guarapuava a pequenos agricultores presos por suposto desvio de dinheiro em programas ligados ao Fome Zero. NVR, do PT, falou da visita da presidente Dilma Rousseff ao Paraná. O deputado Nereu Moura, do PMDB, e o professor Lemos, do PT, cumprimentaram os visitantes de Nova Aurora, na região de Cascavel, e comemoraram a criação de uma comarca judiciária no município. É o décimo município, tem o décimo PIB do agronegócio do oeste do Paraná. Tem o maior frigorífico de peixe da América Latina. É um dos municípios que mais cresce, que mais se desenvolve, que gera empregos, que gera progresso, que gera desenvolvimento. Por isso merece, merece a comarca, merece ter a justiça mais próxima do povo, merece ter, na verdade, segurança, tranquilidade, paz. E o poder judiciário do Paraná faz justiça em tomar essa iniciativa. E a Assembleia Legislativa cumpre com o seu papel, aprovando essa mensagem para tornar Nova Aurora o mais novo município com sede de comarca no estado do Paraná. E a Assembleia Legislativa